Então você que tá começando agora no digital, eu sei que você deve tá pensando em contingência, você deve tá pensando em um bocado de coisa. A primeira coisa que você vai se preocupar é ter uma solução, certo? Ter uma solução e focar só na cópia. Você vai focar 20 dias só numa cópia. Você vai focar 20 dias a 30 dias numa cópia e eu faço uma aposta com quem quiser aqui, ao vivo nesse podcast, se você não vai ter resultado. Você focar em cada detalhe da cópia, do seu vídeo de vendas, cada coisa, como o lead vai pensar, como o cliente vai pensar naquele momento, é impossível você não fatorar um milhão. E deixa eu te perguntar, você que já tá falando da cópia, isso foi um 80-20 pra você conseguir fatorar mais? Com certeza, com certeza. É um 80-20 pra todo mundo que faz tráfego direto. Porque você disse que não tinha psicológico pra rodar as VSLs como eram, né? Tipo, o que fez você pensar na cópia foi exatamente colocar esses mecanismos da galera dizer, ah, tá bom nisso aqui, não tá? Porque daí você formata a cópia de acordo com o que você ouve dos seus próprios clientes. Tem a ver com isso? Tem, com certeza. Porque é muito mais fácil você converter uma pessoa do que 10 mil, certo? Como assim? Se eu conheço o Edgar, eu sei das dores dele. É bem mais fácil eu convencer ele do jeito que eu tô aqui. Tô conversando de frente com ele, né? Com certeza. E aí, quando você entende quem é o seu cliente ideal, você vai buscar só falar com ele. Quem tenta falar com todo mundo, não fala com ninguém. É, é real. Então é bem mais fácil você convencer uma pessoa. Você vai criar sua cópia focada em converter uma única pessoa. Sempre falando no singular, né? Olha, você faz isso, você faz aquilo, você tem essa dor, você tem esse desejo, enfim. Então eu sempre penso naquela pessoa que eu quero atingir. Que geralmente é aquela pessoa, por exemplo, a gente tem produtos no nicho de ganhar dinheiro, certo? É, um dos nossos produtos, não vou falar aqui, deixar a galera curiosa, é de ganhar dinheiro. Então quem é o meu cliente dos sonhos? É o Lucas lá de trás, Lucas lá de 13 anos, que queria ter resultado, que queria mudar de vida, que não tinha dinheiro, que era lascado e queria ter resultado. Então eu penso naquele cara, o que aquele cara gostaria de escutar? Aí eu crio a cópia referente ao que eu queria escutar. Muitas vezes você vai precisar vender o que as pessoas querem escutar, não o que elas precisam de verdade. Porque nem elas sabem o que elas querem, nem elas sabem o que elas precisam. Então você precisa vender o que elas querem escutar, sacou? Porque se todas as pessoas soubessem o que elas precisassem de verdade, elas não seriam pessoas sem respaldo. Sim. Com certeza. Você fazendo essa modelagem de uma pessoa só, pra tu fazer a tua cópia, com essa modelagem tu vai conseguir encontrar outras pessoas. Sim. Daquele mesmo jeito, seria isso? Também. É porque assim, as pessoas nunca são 100% diferentes. Certo? Um cara que quer ganhar dinheiro, ele vai ter as mesmas características de um milhão de pessoas que querem ganhar dinheiro. Em comum, né? Você pega empreendedores. Eu tenho certeza que muitos empreendedores que vieram aqui gravar o podcast, eles têm a mentalidade parecida com a minha. Sim. Né? Então isso é um padrão de pessoas. Então as pessoas saem em padrões. Se pegar os padrões das pessoas, do mundo todo, dá 20 pessoas, assim, de padrões. Né? Então quando você foca naquela única pessoa, você vai atingir aquele determinado público que se parece com aquelas pessoas, entendeu? E pra desenvolver esse produto, você pensou nisso? E pra desenvolver esse produto, você vai atingir aquele determinado público, 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 você vai atingir aquele tipo, você vai atingir aquele determinado público, você vai atingir aquele tipo, 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 você vai atingir aquele